E aí, mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. E hoje nós estamos aí no sabadão, né, com o nosso carro praticamente pronto, pois é. Nosso carro tá, assim, ó, chegando no 100%, tá? Eu ainda tenho que trocar algumas peças do carro, né, por questão de deixar ele mais refinado, vamos dizer assim. Né, vamos trocar o óleo, trocar o filtro de óleo, deixar o carro zero pra gente poder competir com ele sem ter problemas, porque, afinal de contas, um carro que tá com tudo em dia não vai dar um problema nenhum pra gente, né? Ah, apesar que qualquer coisa pode acontecer no meio do rali também, né? Tem esse detalhe. O óleo já parou de escorrer, provavelmente? Já. Beleza. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou trocar o óleo do carro rapidinho aqui, né, vou trocar também o filtro. Eu já até tirei aquele filtro velho, vou botar esse aqui novo, tá? O que mais que eu vou fazer? Os líquidos de arrefecimento eu preciso colocar, né? Tô sem o líquido de arrefecimento do motor do carro, tá zeradinho. Tenho que trocar os bancos, porque os bancos eu vou trocar, e os pneus. E aí o carro vai tá em 100% fazendo isso. Aí não tem, galera, aí não tem. Aí é partir, né, pra cidade, direção rali. Ué, o que aconteceu aqui? Opa, aí. Passar, passar. É, e direção ao rali. E é isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Tá? Então já vai se inscrever, não deixa pra depois, senão vocês acabam esquecendo. Galera, importantíssimo que vocês deem o dedão no like. Preciso de bastante like nesse vídeo pra dar bastante engajamento. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o vídeo tá bom, que vocês tão gostando do vídeo. E ele repassa pra mais e mais pessoas. Então vai deixando o dedãozão no like aí. Fechou? Que isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do canal aí. Pra gente continuar trazendo sempre mais e mais vídeos, galera. E as lives aumentarem cada vez mais. Lembrando também que tem lives nas terças e nas quintas-feiras. Beleza? Às... Cadê o... Às sete horas da noite. Tá? Aqui no YouTube mesmo. No canal aqui mesmo. Tá? Eu não fiz canal secundário pra fazer live, nem nada disso. É... A live é feita nesse canal mesmo. Tá? Muito bacana. O pessoal interage muito nas lives. Fechou? Tem muita interação nas lives. Vocês vão gostar. Apareçam. E não se esqueça de acionar as notificações, galera. Porque sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. Três vídeos por dia. Então é muito conteúdo novo. Muito conteúdo diferente aí pra vocês. Então, né? Já aciona o sininho. Se inscreve no canal. E deixa o like. E... Vamos lá, né? Vamos seguir aqui. O nosso carro fazendo as nossas coisas. Antes de ir lá pra... Pro ralisão que vai acontecer. Fechou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me falem o que vocês acharam do carro com esse novo visual aqui, esse verde, né, e essas partes pretas customizadas aqui, vamos dizer assim, né, os Fenderzão. Que na boa eu não gostei disso aqui verde não. O carro todo verde parece um abacate, velho. Não ficou legal, por isso que eu já pintei as rodas de preto e acabou essa tinta aqui, vai ser de outra. Aí vai tio, aí. Aí. Não liguei o carro ainda, tá, depois que eu modifiquei o motor dele, vai ser a primeira ignição dele. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu acho que já vai tá pronto, tá ligado? Na verdade já podia ter deixado até ele ligando. Ele ligado, na real, né. Aí tá pronto, tá pintado. Tá. Essa tinta ainda aqui tem bastante, então... Vou deixar ela guardada aqui. Fechou. E agora nos comentários vocês me falem, galera, o que vocês acharam desse Satsuma? Né, visualzão verde com umas partes em preto. Eu, especificamente, eu gostei. Eu acho bacana o carro assim. Né, eu não gosto do carro todo da mesma cor. Aí é que eu acho feio o carro, né. Mas enfim, cada um com seus gostos, né. Mas me dê a opinião de vocês aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do carro desse jeito. Vai lá, filhote, liga. Ih, sei que eu instalei alguma coisa mal aí. Não, não instalei não. Ué. Ahá, ligou. Demorou, mas ligou. A primeira partida do carburador é sempre a pior, né. Não adianta. Aí beleza, o carro tá ligado. Vamos agora, antes de tudo. Deixa eu comer batata dessa vez. Faz tempo que eu não como batata. Batata dá uma acide, que é um horror, né. Lembrando que eu ainda vou comprar uma tinta vermelha. Tá, que eu quero pegar e pintar o motor de vermelho. Fazer como se fosse um VTEC. Né, do Civic. Fazer um motorzinho vermelho. Eu acho bem bacana. Eu vou esperar o carro aquecer muito. Vamos partir. A regulagem, eu tenho com as chavezinhas aqui. Então a gente faz a regulagem dele. Na ida mesmo, se precisar. E vou pela estradinha de chão, numa boa. Né, porque eu não quero desgastar o carro. Já que nós vamos participar do grande rali. Que desgastar o carro agora. E gastar pneu em excesso também não é bom, né. Vamos economizar o nosso Satsuma aí o máximo possível. Ué, peraí. A pressão de água tá baixa. Mas eu completei água e óleo. Ah não, tá subindo, claro. É claro que tá subindo. Dã. Vai parado e motor frio é... É certo que não é. Tá, é alto a pressão da água e... Não, ah, vou contar uma coisa pra vocês. De vez em quando é uma viajada que vocês não tem noção. Mas vamos na boa. Né, lembrando que como já é o dia do rali. Eu tenho que tomar cuidado. Porque os carros vão vir contra nós. Ou nesse caso vão vir a nosso favor. Né, então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Já vou tirar o afogador aqui. É que nós estamos andando com o carro mesmo. Não precisa de afogador, não. Ah, ele deu uns pipoco lá. Mas é porque o carro ainda não puxou a regulagem adequada dele. Que ele ainda tá frio. Né, com o carro frio. É, não adianta querer deixar ele regulado. Ó, mas tá subindo a regulagem dele lá, ó, já. Já tá ficando onde precisa. E isso é bom. Isso é muito bom. Bom, galera, chegamos no Taymor. Né. Tamo pertinho do rali aqui. Agora é o seguinte. Só pra terminar de customizar o carro do jeito que eu quero. Antes de participar do rali. Não vai fazer diferença nenhuma pra nossa pilotagem. Pra nossa performance. Pra nada disso. Mas é só porque eu acho que vai ficar bonito. E foi a dica... Ai, dica não. Foi uma ideia de um dos inscritos. Que eu acho que vai ficar legal. Que é pintar o... O motor de vermelho. Pra parecer um VTEC. Né, do... Civicão aí. Que eu acho que vai ficar bem legal o motor pintado de vermelho. Então, vamos tacar ele tinta aqui, ó. Que eu acho que vai ficar da hora mesmo. Vamos pintar o bloco aqui também. Ó, o bloco do motor. Pronto. Tá aí. Aí, ó. Virou o VTEC. Carburado, mas virou. Vamos deixar essa tinta aqui. Vou precisar pegar... O capacete. Cara, o carro é verde, velho. Eu vou pintar esse capacete verde. Só pra combinar, tá ligado? Só pra combinar. Pega a tinta aí. Só pra combinar a cor do capacete com o carro. Eu vou pintar esse capacete verde junto. Pronto. Agora nós temos tudo combinado. Nossa, o capacete ficou bem feio. Cruz. Mais, né? Pelo menos tá combinando com o carro. Tá aí. Nosso carro tá... Tá preparado. É agora. Galera, lembrando, tá? Como eu fiz as outras vezes no Rally pra tentar ganhar. Eu fico quieto. Me concentro na corrida, tá? Eu não fico falando. Mas eu vou pedir pra vocês, antes de começar tudo, que vocês deixem nos comentários qual posição acham que eu vou terminar essa corrida. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Qual posição nós vamos terminar. Qual o tempo que nós vamos virar. Deixem nos comentários aí que vai ser bem legal. Não trapaceia. Não... Não... Não olha o vídeo. Não termina de olhar o vídeo antes de botar nos comentários. Primeiro bota nos comentários, depois termina o vídeo aí. Bom, rapaziada. Tô chegando aqui pra me inscrever, então, né? Como vocês sabem, o Rally é algo bem difícil de fazer, tá? Eu já tentei várias e várias vezes e várias vezes a gente fracassou nisso aqui. Porque exige muito do piloto. Tem muita ondulação na pista. Tem muita curva complicada de fazer. Não é nada fácil, rapaziada. Nada fácil mesmo. Fora que a inscrição também é o zóio da cara, né? É 500 a inscrição. É fogo, né? Enfim, na hora que eu estiver correndo, tá? Eu vou falar o menos possível. Talvez eu nem fale. Porque eu preciso de muita concentração aqui pra pensar na ondulação. Pra pensar em não quebrar o carro. Tá? Tem esse detalhe. Eu que tô pensando em não quebrar o carro. Eu quero ganhar, mas ao mesmo tempo eu não quero quebrar o carro. Porque é uma escapadinha aqui e a gente vai bater numa árvore fácil, fácil, rapaziada. É escapar o carro que já era. A gente vai acertar uma árvore em cheio. Porque tem árvore pra ter contelado aqui nessa pista. É normal fazer o que, né? No meio da floresta mesmo. Mas enfim. Vamos lá. Prepare-se já tá aí em cima. Daqui a pouco começa a contagem. E aí é que o bicho pega. Nosso carro tá inteiro, 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 inteiro. Não tem nada que quebrar nosso carro. Nossos pneus são extremamente bons pro rali. Mas vamos ver o que acontece. Contagem agressiva aí. Vamos embora. Vamos lá. Não quero sair queimando o pneu. Que se não, não adianta. A gente já perde nenhum. A gente já atrasa aqui. Logo de saída, se a gente queimar pneu. Então, né? Não vale a pena torrar pneu aí e ficar patinando. Vamos lá. As primeiras curvas aqui são as mais de boa. Mas ao mesmo tempo são umas traçoeiras. Porque olha só. Tem um precipício do lado da curva, velho. É cair aqui e já era. Aí, ó. O carro distracionou ali. Vocês viram? Bom. Vamos me concentrar. Vamos lá. Que tem muita coisa pela frente. O carro distracionou ali. O carro distracionou ali. É, galera. Chegamos na parte do mecânico aqui. E vou dizer a pior parte a gente passou. A pior parte a gente já passou. Porque o resto agora não tem tanto bump quanto aquela primeira parte ali da corrida. O resto é mais curva mesmo. Mas os bumps são de lascar. Bah! Os bumps se tu não tiver na velocidade certa. Aí ferra tudo. Ferra tudo. Mas vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 eu vou deixar ele passar eu vou deixar ele passar sai fora não bate não vai passa passa quer passar some daqui eu vou deixar de estragar minha corrida não putz mas será que ele não vai ficar na minha frente quando tiver correndo velho e agora não faço ideia tomara que não mas que ele desapareça e senão ele vai estragar a corrida mas enfim não vou me preocupar com isso agora não vamos nos preparar vamos lá é agora o bicho pega rapaziada tomei nervoso também nervoso corrida não é fácil olá o cara atravessando no meio da pista e da pista sai daí caramba é bizarro isso é que pode opa começou a contagem bora lá vamos lá e aí e aí Tchau, tchau. 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 Com o carro? Agora eu arrebentei com a frente Agora a paulada foi bonita É muito salto no contra Fazendo o ralho ao contrário É muito salto Bom, vamos lá, botei uma quarta aqui Eu não devia, né, mas Nossa, se eu não tivesse freado Eu teria saído muito ali no chão Volta pra pista Aí Terminamos Conseguimos, rapaziada Terminamos o rali Não sei dos estragos do carro Vou descobrir agora Mas assim Não foi algo muito bom, não A gente praticamente Bom, a gente perdeu o escape Não tem muito o que fazer Vamos tirar o capacete aqui Vamos dar uma boa Olhada no nosso carro Pra ver o estado que ele ficou Vamos ver Bom, lateral tá inteira Frente Frente tá um pouco amassada Aqui a nossa lateral também Tá inteira Nossa traseira tá inteira Olha, só perdemos o escape mesmo E foi só o escape Foi só o escape Ah, não foi tão ruim, rapaziada Não foi tão ruim Perdemos só o escape Tamo bem Não destruímos todo o carro, não Já é um bom começo, na verdade Vamos ver agora Como é que A gente terminou Ah, nem errei Precisa do cinto, né Agora vamos ver Em qual posição A gente acabou, né Tomara que tenha sido em primeiro Mesmo com aqueles acidentes todos Tomara Vamos deixar o carro aqui Aí E vamos ver Qual foi da situação E agora O que vocês acham? Ó, tá chegando gente Tá chegando o carro de corrida lá Esse veio rápido também, hein Esse veio rápido Mas enfim Nossa Cara, o barulho desses caras São muito bonitos, velho Muito bonito o barulho Eita Apagou Chega ali e apaga o motor do Nato Mas tudo bem Tá nada não Vamos ver qual é que é Temos um troféuzinho aqui 2.500 Ou seja Provavelmente a gente terminou Em primeiro lugar 10 de 10 pontos Ha É Primeiríssimo Era isso que eu queria Olha aí, hein Olha aí, hein Que coisa Que coisa Galera Terminamos em primeiro Conseguimos Finalmente Terminar em primeiro Beleza Bom, é aquilo que eu falei pra vocês, né Não precisa passar De quarta marcha, né Se vocês tem um mod De seis marchas Mas assim Mantenham o carro Sempre na terceira Na maior parte do tempo E eu consegui fazer Sem quebrar o carro Então é um Belo de um começo Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem o like E as suas notificações Valeu e até o próximo episódio